Fá, essa semana você fez uma matéria muito interessante, né? Sobre roupinha de cachorro. É verdade. Não só nós, seres humanos, gostamos de estar sempre cheirosos, bem vestidos e na moda. Não é verdade, Rê? É importante. Os animais também têm a sua moda, têm opções de vestir. O negócio é tão espetacular, tão incrível, que os meus cãezinhos sabem onde eu guardo as roupinhas deles. Sabe o que eles fazem? Quando eles estão com frio ou querem usar as roupinhas, eles ficam com as patinhas mostrando onde está a roupa, mostrando que quer que coloque a roupinha neles. Eles gostam de usar. Pensando nisso, fomos conferir no banho e tosa da tia Sil, alguns aspectos a respeito do assunto. Não só os seres humanos se preocupam com a moda. Em 2007, temos várias tendências e também para os cachorros. Eu estou ao lado da Silvia, que é do banho e tosa da tia Sil, é isso mesmo? Que vai falar um pouquinho mais com a gente a respeito disso. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, e você? Vamos lá falar um pouquinho a respeito dos bichinhos? Vamos lá, então. Bom, o que o Tute está usando? Explica para a gente, Silvia. Ele está com um sapatinho, né? Uma tendência para a pessoa poder estar andando no dia de calor, não estar queimando, deixando muito quente as almofadinhas do cachorro. E uma viseirinha também para proteger os olhos do sol. E sem contar que hoje em dia existem também protetores solares para o focinho do cachorrinho, então fica completamente protegido. Hoje em dia já tem os produtos necessários para estar ajudando na pelagem e não estar queimando. Certo. Bom, o Tute também agora vem com uma roupa camuflada de plush. É uma tendência assim, mais para o não tão inverno, um pouquinho mais para o outono, não é uma roupa tão quente, né? Mas assim, para o final da tarde, ficar podendo passear bem tranquilo. E é legal que esse tipo de roupinha sem manga não embaraça muito o pelo embaixo do bracinho dele, né? Isso. A sem manga também é legal porque tem cachorro que não gosta de estar usando roupa, né? E a manga meio que trava, tem cachorro que trava. Então, a opção aí sem manga é para deixar o cachorro mais confortável. E também não é uma roupa tão quente, né? Agora a Cissa com uma capinha de linho de algodão. É, essa capinha na verdade é mais um adereço, né? Mais um charme, porque embaixo ela não protege nada, ela só fica presa. E é mais o meu deixar ela bonita mesmo. E ela fica toda feminina, né? Inclusive é forrada, roupinha, bem fashion mesmo, né? Eu acho bem bacana, porradinha de algodão, tudo. É bem legal, bem bacana. A Luli veste o que agora, Silvia? Ela está com uma guia, com saia, para o verão que está chegando aí agora, né? A pessoa que quer estar passeando na rua com o seu cachorrinho, engraçadinha ao mesmo tempo, ela tem uma sainha. E é bem fresquinha, né? Bem fresca, né? Porque a sainha é mais um ornamento aí para deixar ela bem bonita para o passeio. A docinho está com uma capinha de soft, é isso? Soft, isso. Com capuz, para aqueles dias mais frios, né? Frio e vento, põe o capuzinho na cabeça, ela vai estar bem protegida do vento e tudo. E é legal, porque em Jundiaí nós temos uma variedade muito grande de temperatura no mesmo dia, né? Então, você tem vários tipos de roupa e essa daí com capuz você está prevenida para tudo. Prevenida para tudo, né? Se tiver um pouquinho mais calor, pode deixar sem o capuz. Esfriou, coloca o capuz no cachorrinho. Tem alguns que não ficam, né? Com certeza. Agora é a... A Cissa de novo, né? Ela está com o vestidinho sem manga de novo, de moletom. Que também aí para o outono, inverno, que não é muito... Nem muito quente, nem muito frio, né? O Tuti está com uma roupinha camuflada de soft. É bem menininho mesmo, né? Bem menino, né? Bem bacana, bem quartel general, né? Tem gente aí que gosta, né? Bem bacana. E é bem carinha de menino mesmo. E é bem quentinha também. Bem bacana para o inverno. A Docinho está com um vestido, com uma estampa emborrachada. Como é que é isso? Nossa, toda dengosa, né? Então, é um vestido de moletom, né? Com estampinha de florzinha toda emborrachada. Bem na moda mesmo. Bem bacana. É de moletom também. Ele não é muito frio, mas essa tem manga. O cachorro que já tem um pouquinho mais de frio aí, ela já tem o manguinho, ela protege mais. É legal para quando você tosa o cachorro também, né? Com a manguinha. É, porque geralmente se você coloca uma roupa com manga num cachorro de pelagem longa, vai fazer bastante nó, né? Então, vai acabar judiando da pele do cachorro, tudo. Então, com manga eu aconselho a usar com cachorro bem tosado. Agora vem o Tuti. De novo? De novo, com uma roupinha de soft com capuz. Que é o mesmo, né? O mesmo caso anterior. E tem botõezinhos, né? É bem facinho de estar colocando? É com o botão por baixo. É bem tranquilo de colocar. Bem prático, né? Porque tem cachorro que é meio agitado. Não deixa colocar a roupa com tanta facilidade. Então, tem botão embaixo. É bem fácil de colocar. Nossa, a Lully tá super feminina. Com esse vestidinho rosa, né? Ficou linda, né? Ficou linda. O vestidinho rosa de soft. Com renda, cor de rosa e branca. Tá bem fashion, né? Bem na moda. Agora a Lully. A Lully tá com um tubinho de soft, né? É um tubinho básico pra cachorrinho assim, mas esbelto. Até o cachorrinho é básico? Como a dona, talvez? Até o cachorro é básico hoje em dia, né? Um tubinho pra eles. Bem bacana. E pra fechar nosso desfile de hoje, o tubinho com o Tuti. Com o Tuti. Um tubinho pra macho, né? Que eles também merecem, né? Xadrezinho, né? Xadrezinho, bem machinho, bem bonito, né? É, os proprietários têm bastante opções em relação a tecidos, a modelos. Aí vai de acordo com, talvez, até mesmo o temperamento do cachorro, a pelagem. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Tudo influi, né? Pelagem, temperamento do cachorro. Não adianta você colocar uma roupa num cachorro e ele vai travar e não vai andar. Você vai puxar o cachorro, o cachorro não vai se mexer. Então, não adianta. Você tem que adequar a roupinha a ele mesmo. E hoje em dia tem roupinha pra verão, inverno, que o cachorro fique bem à vontade e não se sinta apertado, não se sinta incomodado. Certo. Na sua loja, além de roupinhas, também tem outros tipos de acessórios, como guias. O que mais? Temos, temos guias, caminhas, brinquedinhos, um monte de variedade, né? Bastante acessório mesmo. Tem fraldinhas descartáveis hoje em dia, pra fêmeas, né? Quando elas entram no CIL. Então, tem... Hoje em dia, o mercado pet tá muito variado, né? Tá uma variação muito legal. Eles estão pensando mais nos cachorros hoje em dia do que na gente mesmo. E você pode passar endereço e telefone pra gente? Posso, lógico. O Bentoosa da Tia Cil fica na rua Regente Feijó, número 20, Vilares. Telefone é 4587-9549.